Você já dançou atrás do Anaqueto? Já dançou atrás do Anaqueto? Muitas, muitas, muitas vezes? Oi, vem cá Você já dançou atrás do Anaqueto? É no swing do Anaqueto que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim Vem com essa câmera pra mim, vem com essa câmera pra mim É no swing do Anaqueto que eu vou assim Você quer dançar, vem atrás de mim É hoje, é hoje, é hoje, é hoje E o meu coração, meu coração E o meu coração, se te vejo na avenida Pra dançar, lhe fará Pra ficar de bem com a vida Canta aí, Léo Vou cantar com alegria, pois melhor Pois melhor coisa não Quem dançou no Anaqueto, balançou Sai do chão Quem dançou no Anaqueto, balançou E a vontade de se derrer não para a paz Não, 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 não O meu som é bater forte, vou curtir, pular, dançar, sorrir O meu som é sinfonia e magia Quem dançou no Anaqueto, balançou A vontade que se tem é de não parar, não, não, não Para o som é bater forte, vou curtir, pular, dançar, sorrir Tá gostoso pra você? Tá gostoso, Léo? Levanta a mão e vem Tá gostoso, tá, 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 é pra levantar a poeira E vai lá e vai lá e vai lá É pra levantar a poeira e vai lá e vai lá É no swing É no swing do anaqueto que eu vou assim Se quer dançar, se quer dançar, venha atrás de mim Swing do araquete que eu vou assim Se quer dançar, balança Vamos lá de bruxo É hoje, hein? Todo mundo convidado Ordem terceira do São Francisco E saio do afrodisíaco Wow!